Já estão em vigor as novas diretrizes com orientações para a cesariana no Brasil. O objetivo é diminuir o número de procedimentos desnecessários, que aumentam o risco de morte materna e infantil. Enquanto a OMS considera adequada uma taxa de 10% de cesarianas do total de nascimentos, o Brasil apresenta um índice superior a 50. Com a publicação das diretrizes, o país tem uma meta, reduzir a estatística para em torno de 30%. No pré-natal tem que haver essa política conjunta de educação. Então o médico que faz pré-natal, a enfermeira que faz pré-natal, educar aquela paciente a respeito do que é seguro para o nascimento do bebê delas. No Rio Grande do Sul os dados são alarmantes. Cerca de 60% dos bebês nascem por cesariana. A rede privada concentra grande parte dos casos. O ideal que seria uma redução mínima de 10% de cesárea ao ano. A gente vai ter um impacto que a gente já tem alguns resultados preliminares, dizendo que a gente chega no ano de 2015, talvez com 1,1% a menos de procedimento cesárea, que é um número pequeno absolutamente, mas pensando no universo do Estado, já reflete um pouco desse trabalho. O protocolo orienta os profissionais da saúde a esclarecerem às mães que apenas em alguns casos o parto normal não é indicado. Se o bebê tem mais de 4,5 kg ou não está na posição adequada na hora do parto, quando a mulher já passou por duas ou mais cesarianas e nos casos em que o trabalho de parto não transcorre da forma esperada. Mas na maioria das vezes, a mulher deve ser orientada pelo médico a optar pela segurança de um parto normal. Eu penso que uma mulher, quando ela tem condições de escolher e decidir o que é importante para ela, entre uma grande cirurgia e vivenciar o parto normal, nenhuma mulher que tiver essa informação, ela vai escolher uma cirurgia, porque a cirurgia traz riscos aumentados. Débora, que tem quatro filhos, precisou fazer cesariana apenas uma vez, pois o bebê não estava de cabeça para baixo. Normal, a recuperação é melhor, a gente se sente bem melhor. Até para a criança depois, né? Eu prefiro parto normal, com certeza. Indicaria parto normal sempre. Se tem condições, a melhor coisa é fazer parto normal.